Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como que vocês estão? Estou sumidinha aqui do canal, mas porque tem muita coisa acontecendo E é isso mesmo que vocês viram aí no título do vídeo, estou grávida, meu Deus do céu Tô gravando esse vídeo porque eu já vou entrar amanhã, eu já entro nas 12 semanas e eu já não tenho medo mais de contar Eu já não tenho medo mais de falar pra vocês e assim, eu tô muito feliz, cada semana que foi passando foi uma vitória pra mim, sabe gente? E eu vou contar tudo aqui nesse vídeo pra vocês, não reparem nas minhas unhas que eu tô tirando os esmaltes Só que eu parei aqui pra gravar porque eu tô meio que atrasada, porque eu tenho que ir pra autoescola, eu tô fazendo autoescola também Então como eu disse pra vocês, muita coisa acontecendo e eu fiquei meio sumida do canal aí Mas já tem dois meses que eu descobri minha gravidez e só tô contando agora pra vocês porque só agora que eu senti confiante E tudo mais, gente, espero que vocês gostem dessa novidade, tá? A gente tá muito feliz, a gente tá na correria, fazendo exame, preparando o Chá Revelação que já é semana que vem, tá? Então essa semana vai ter muitos vídeos pra vocês mostrando as coisinhas do Chá Revelação Eu já fui lá visitar o sítio, no dia que a gente for pra lá eu vou gravar o tour pra vocês Então tem muita novidade pra me contar nesse vídeo aqui pra vocês Então vamos lá, gente Nossa, meu cabelo tá numa situação precária, era pra eu ter lavado ele e hoje não lavei Mas enfim, o foco do vídeo não é esse Vou contar pra vocês como que eu suspeitei da gravidez, que dia que eu descobri e tudo mais Vamos lá, gente Em janeiro, a minha menstruação, ela atrasou Acho que foi 10 dias 10 dias E tava, tipo assim, faltando 2 dias pro meu aniversário e eu queria muito fazer um teste Queria muito fazer um teste, mas com medo E na minha cabeça eu tava assim Gente, se ela atrasou 10 dias eu tô grávida Não sei o que que tem, tô grávida, não sei E aí fui lá, comprei um teste, fiz junto com a minha prima e infelizmente deu negativo E isso me frustrou muito porque eu realmente achei que eu tava grávida pelo tempo que eu tava atrasada Minha menstruação, ela não atrasa tanto assim, gente No máximo 2, 3 dias, mais 10 já é impossível dela atrasar Então isso me frustrou muito Só que aí eu fui, comemorei meu aniversário, gravei pra vocês Fendi que nada tinha acontecido Ninguém ficou sabendo que eu tinha feito o teste A não ser meu irmão, né, que foi lá comprar comigo Minha prima e o Arlen Só os três ficam sabendo que eu tinha feito o teste Então isso me frustrou muito, enfim E aí em fevereiro, minha menstruação veio normal Quando foi em março, a minha menstruação atrasou E eu não fiquei desesperada, gente Não fiquei desesperada Porque eu falei assim, gente, não vou ficar desesperada Não vou ficar doida por causa disso Porque lá em janeiro a menstruação também atrasou e não era nada Era só pra mim ficar louca mesmo Só que aí, gente, foi atrasando Foi atrasando Foi atrasando e eu comecei a sentir sintomas Coisa que em janeiro eu não tava sentindo Tipo, em janeiro eu não senti sintomas nenhum Porque eu realmente não estava A única coisa que aconteceu foi que atrasou Mas em março A minha menstruação atrasou E eu comecei a sentir sintomas Eu comecei a sentir meio que Sabe quando você não consegue sentir cheiro das coisas? Gente, minha unha tá precária, meu Deus Sabe quando você não consegue sentir cheiro das coisas? Que tudo te enjoa? Então eu tava assim Eu tava me sentindo muito enjoada Tudo tava me enjoando Eu não tava conseguindo sentir cheiro de comida E tudo mais Só que aí eu fiquei tranquila Falei assim, gente, deve ser coisa da minha cabeça E eu não tava tão focada mais em engravidar Porque eu tava fazendo Eu tava no processo de começar a autoescola Eu tava cuidando de duas crianças Que eu até gravei ela aqui no canal pra vocês Tava cuidando de um bebê de quatro meses, né? Então eu tava muito distraída Cuidando dessas crianças Fazendo processo pra tirar a autoescola Pra entrar na autoescola, né? Então minha cabeça tava focada em outras coisas Então eu não tava tão focada em engravidar Só que aí, gente Os sintomas foram aumentando Eu comecei a sentir dor de cabeça Todos os dias Todos os dias mesmo Só que na minha cabeça eu pensei Ah, deve ser porque eu preciso voltar a usar óculos Na minha cabeça era isso Porque eu usava e eu parei sem ninguém mandar Então na minha cabeça era isso Eu preciso voltar a usar óculos Por isso que a minha cabeça tá doendo Mas eu não tava entendendo Por que de tanto enjoo E o enjoo era sempre na parte da manhã Aí comecei a sentir cólica, gente Comecei a sentir cólica E quando eu comecei a sentir cólica Eu tinha certeza que a menstruação ia descer Eu tinha certeza Eu falei, não Tô sentindo cólica A menstruação vai descer, gente E nada da bonita descer Nada da bonita descer E eu já comecei a ficar desesperada, né? Fiquei, gente Será? Meu Deus Será? No mesmo tempo que eu ficava ansiosa Pra fazer um teste No mesmo tempo eu falava Não, calma Não vou fazer teste nenhum Vou realmente esperar Ela atrasar um bom tempo Pra me ter certeza Aí teve um dia Que eu não vou lembrar o dia certinho Mas eu acordei de madrugada Eu acho que era o quê? Umas 4, 3 horas da manhã Eu não me recordo o horário Eu acordei de madrugada Com uma cólica assim, gente Insuportável E doeu muito E doeu muito E nesse dia eu tinha certeza Que ela tinha descido Corri pro banheiro Achando que ela tinha descido E nada Passei o dia inteiro Esperando E nada E as cólicas só aumentando E as cólicas só aumentando Comentei com o Arly Que a menstruação tava atrasada Comentei com ele Os sintomas que eu estava sentindo Mas o Arly Mas o Arly não deu muita bola Não porque Ah, ele não queria um filho Sim, ele queria, gente Mas depois de tantos negativos Depois de tudo que a gente passou A gente tenta não ficar tão ansioso Pra isso não fazer mal pra gente E aí eu falei com o Arly assim Amor Se até dia 10 De abril A menstruação não descer Eu vou fazer um teste Só que eu estou muito ansiosa, gente Vocês acham mesmo Que eu esperei até dia 10? Claro que não No dia 4 Eu fui lá Fiz tudo que eu tinha pra fazer Cuidei dos meninos E tudo mais E aí quando o Arly chegou No serviço Eu falei assim Amor Vou comprar um teste Vou fazer Beleza Ele foi lá comigo na farmácia Que tem que ir perto de casa A gente comprou o teste Só que nesse dia Eu não gravei nada pra vocês Porque nesse dia A gente ia ter que ir lá Em Pará de Minas ainda Assim que o Arly chegou O Arly chegou 6 horas A gente foi Comprou o teste E ainda tinha que ir lá Em Pará de Minas Então eu não ia conseguir Esperar Chegar aqui em casa Pra poder fazer o teste Acabou que a gente fez o teste Na casa da vó do Arly mesmo Eu entrei no banheiro Fiz o teste Deu positivo Isso foi no dia 4 de abril Deu positivo E eu não comemorei nem nada O Arly ficou lá do lado de fora Me esperando Na hora que eu acabei De fazer o teste Saí Ele perguntou E aí? E aí? Aí eu falei assim Só fiz assim Porque a casa da vó do Arly Estava cheia E eu não queria que ninguém Soubesse no momento Aí eu só fiz assim pra ele Aí nós dois Já entrou pra dentro do carro Já começou a comemorar E tudo mais E depois Fomos pra Pará de Minas E fingimos que tipo Nada tava acontecendo E aí Quando a gente chegou em casa Tava só eu e ele Aí sim a gente foi comemorar E tudo mais E a gente guardou o segredo Por um bom tempo E depois a gente decidiu Contar só pra família Né? E aí a gente contou Enfim, gente O telefone parou de gravar E eu vou voltar aqui Gravar rapidão pra vocês Porque eu tô atrasada Enfim Por enquanto Só nossos amigos Mais próximos E a família Que sabe Porque algumas pessoas Não sabia Ficou sabendo Ficou sabendo na hora Que eu mandei O convite Pro chá, né? E é isso, gente Tô muito feliz Espero que vocês Tenham ficado felizes Também E eu vou tirar esse esmalte Porque não tô aguentando Olhar pra essa unha Não vou pra autoescola Assim E é isso, gente Vou encerrar o vídeo aqui Porque eu tenho que Pinturar roupa E falta Quarenta minutos Quarenta minutos? Não Falta vinte minutos Falta vinte minutos Pro ônibus passar E eu tô aqui gravando o vídeo Porque já passou da hora De eu soltar pra vocês De eu soltar não De eu gravar, né? Porque soltar Eu queria soltar Realmente Só agora É isso Espero que vocês Tenham ficado felizes E é isso, gente Não percam os próximos vídeos Um beijo E até o próximo vídeo Que eu vou mostrar pra vocês As comprinhas Do Chá Revelação